Começou. Agora começou. Muito bem. Posso colocar a musiquinha? Pode. Tá, deixa eu escolher uma. Vamos lá. 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 Essa é essa, Fred Isso aí é... Não é Kingdom Hearts, não? Ah, sim Kingdom Hearts Funky Não é Kingdom Hearts Funky Ah, vou fazer uma lista Vou ver se... Recebe carta Mas acho que não vai receber Porque... Ontem tava escrito Quantas cartas eu ainda podia pegar Deixa eu ver uma coisa aqui O quê? Ele avisou, cara O Buxá saiu na mesma hora O viado tava escutando a gente Sacana mesmo Bota na ordem pra vocês Sejam o Vendalino Conta com o Mãe de Fizega O Sofim não tem educação Se ele ficar saindo no meio da chamada Deixa ele ter internet Como é que você está ouvindo O Final Fantasy XIII? É, Faga Fantasy XIII mesmo? É Uma obderação apenas em relação ao time Deixa eu ver quanto tempo de música ainda tem O que é o Triz é que você tá falando com o T13? Você tem mais... Você tem aproximadamente um minuto pra mudar de ideia Porque não é o Triz, é o T3 e 2 E Miranda Golarov escolhe Aí o T3 de arbitragem Aleireza Fagani Auxiliada por Reza Sokandian E por Mohamed Mansouri Viu? Certei Tem também lá o quarto ato Mas não É fim Não é do Lighting Return essa busca Não toca a ramificação do Final Fantasy XIII Ouve a música Em Moscou Acompanhando Intervenido bastante Alisson, Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Fagner, Neymar, Casemiro, Felipe, Cotinho, Paulinho, Uber Não, não vai ficar parecido de novo É Para acabar a música Vou te dizer o que era Fagner Com a número 22 O Thiago Silva com a número 2 O Miranda Agora é que é o do Lighting Return Era aqui no rato o tempo todo Só que é remix Ah, eu vou te mostrar aí Então eles remixavam o que eu faço na foto Espera aí Eu sei muito bem qual o dia é essa Olha o compositor de FTL Tem uma música no seu remix É de Metroid Prime Vamos pro início do jogo O YouTube derruba, Renan? Mesmo se eu fizer isso aqui Ai, eu aqui O Twitch Olha aí, né que sabe Mas tá droppando o frame Pera aí Parou de droppar Possa Confirmar sua participação nas oitavas de final Alô Oi Caralho Na TV É a bola do negócio Ah Pera aí, pera aí Aí o Alisson Sai jogando com o Miranda E vocês Ué, por que que você tá na TV parada, velho? De onde é esse live feed, Fred? Oi? De onde vai esse live feed de futebol, cara? Do site da Globo E pode fazer isso? Não sei Não pode não, cara Tá calmo O que que acontece? É canal grande, tá levando strike por causa disso, cara Então deixa eu deletar Aí o Neymar tocou a primeira jogada, acabou perdendo Chegou brigando bem pela bola, Casimino, tocou pra frente, tocou errado Por que que tá saindo um som na TV, velho? Onde configura isso? É a música que você tá ouvindo? Tá saindo de mim, cara Não Eu tô ouvindo vocês na TV, velho Televisão? Agora tá saindo Porque ele vai lá no Vai lá no Perto do reloginho digital Do Windows Tem o alto-falante Você clica com o botão direito nele E abre Sound Settings Agora não tô ouvindo ninguém E transmitir o áudio tem problema? Renan Ele falou que não tá ouvindo mais Abate essa televisão e me escuta só pelo telefone Agora sim Renan Agora Você ajustou lá o playback? Sound? Eu mexi na configuração de saída aqui É que eu uso Um headset pra ouvir Um pra falar Renan Tá ligado como é essa a vida Certo? Você acha que transmitiu o áudio dá problema? Áudio eu acho que não, cara Mas Sei lá Ah, escala só pra ouvir o áudio do cara da Copa, cara Porque Tem Tem um canal grande Daqueles descontrolados Os caras não podem exibir nem Nem mais gol Da UEFA Nem gol Da FIFA Assim Que faz De direito autoral Ah, velho Se você não tiver A musiquinha de Você bota aí Se não tiver Eu vou levar um strike só Se você não tiver Nenhum strike Cara Você bota Arrisca aí É Eu colocaria no do YouTube Só Mas o Twitch Olha a chance brasileira Olha a chance Caralho Do Twitch Tem certeza que dá merda Mas aqui Ah, cara Eu vou passar a música Ah, Discovery Q Dá a cartinha lá, né, Renan Só que Reseta é 24 horas depois Ou é No horário que reseta Steam É sempre no horário que reseta Steam Em que horas que é, né? 2 horas mais, não? Tá mais tarde agora É 2 ou 3 horas Uma parada assim, velho É porque a minha não resetou Antes tava escrito aqui, olha Pegue 3 cartas de graça Aí falava assim, olha Você ainda pode pegar tantas cartas Não tá mostrando Eu acho que se eu fizer Discovery Q Aqui não vou ganhar nada Faz aí, velho Vê se dá Tá à toa mesmo? Vou testar Aquele joguinho deles lá Aquele joguinho deles lá também dá Que jogo? Esse joguinho aí, pô Desilinei Eu acabei de fazer já E se eu pegar o controle de Xbox E ficar na frente da tela assim, pô? Os caras não podem me dar strike não, velho O outro cara fez isso e não aconteceu nada Tem gente que tá jogando aí Eu transmitir e fica assim, ó Galvão Bueno tá narrando o meu jogo de futebol aqui Quando eu chegar aí um minuto e vim Você vai ver como é que fica igualzinho Tá falando, né? Ok E a Suíça em segundo Porque os dois jogos estão em 0x0 Ou seja, o Brasil continua com o saldo de dois gols A Suíça continua com o saldo de um gol As duas seleções ida a cinco pontos Será que eu transmito o áudio? Eu posso ligar a televisão aqui também? Cadê um instante? Vamos atualizando Cadê o controle? Aí os servos pra cobrança Capitão Kolarov Chegou o áudio de vinheta Viu? Sei lá, tipo, a outra tava com o baixo comendo, cara Aqui tá só o violinozinho Violinozinho A parte do violino A música é boa, pena que tá no jogo merda, né, cara? Os jogos que estão em 0x3 são muito boas Elas são bem melhores do que a do 15 Melhor fan of Pan de quem é o 10x2 Tem girl group e o carai Eu vou fazer o seguinte então Vou botar no iPad E eles que mostraram aquele Monster Hunter lá e que tinha um caio vestido de Sr. Auron no trailer da E3 Eu falei, caralho, vai ser Sr. Auron, Return, Spano Fanta da E3 Ai não, era o Monster Hunter Era o DLC de roupinha Aham Saudade do Auron Passando menos merda daquele jogo Melhor personagem Sem diálogo E o Willian ajudando por ali um Desparalisou Cama de gato Cama de gato Arm together Olha só a repetição, olha Ele não sobe E é que um corpo Ele desloca os zagueiros A Alemanha rapou fora da copa Foi Max Thunder tava curioso aí pra saber se a Alemanha jogou mal ou não Essa Alemanha jogou mal, esse Coretch jogou bem Ou se foi a Coretch tava boa De repente a Coretch tá fodida de boa, cara Não, cara É que eles tão brincando de K-Pop ali A Alemanha não conseguiu acompanhar os passinhos Foi o seguinte, a Alemanha tava dominando o jogo inteiro A oportunidade Fez gol Isso no finalzinho Perto do final do jogo Aí Aí a Alemanha Tinha que fazer um gol Desesperado pra empatar E virar depois Aí eles foram De cima Até o goleiro Aí quando o goleiro tava no ataque Tocaram a bola pra ele Ele perdeu a bola Aí o O Coretch deu um chutão pra frente O outro Coretch saiu correndo pra caralho Foi lá e fez o gol Tava sem goleiro Tava sem nada Aí foi 2x0 Que merda É isso aí o Baixão me contou Que ação de bosta Deixa eu baixar O que foi? Aí eu vou Vou boendo A BIT É Ih, Marcelo machucou O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É o que aconteceu Mas a milha de pode ser O problema sério O Brasil Mas a milha de pode ser O problema sério O Brasil Tá atrasado isso aqui Tá pegando o som do coisa Tá, né? Tava, mas não tá mais não Aí eu vou E o que que eu vou fazer O Maxander Olha aqui, ó Mostrar o iPad na câmera Posso mostrar o iPad na câmera Ou usar aquele programa Pra mostrar o iPad Oi? Você pode É Tipo assim Se o jogo estiver Atrás de você Tá ligado? Se você estivesse Streamando Tivesse na televisão Atrás passando o jogo Não tem problema não Isso que você tá fazendo Não tem problema não Pois é Mas assim Se tivesse Você vai ficar segurando Assim igual um maluco? Se tivesse alguém Que tivesse com dificuldade De assistir o jogo Aí eu podia pensar Em quebrar o galho E fazer alguma coisa assim Só que não tem necessidade nenhuma Todo mundo Quem quiser assistir Assiste aí E esse Salsa Ciscando aí É o Salsa falando com você Vai do grupo Não, é Ele falando que vai fazer streaming Olha Você pode streamar o grupo Sim, você pode ter O maior jogo do Brasil E colocar Que está jogando Play Fifa Exatamente E aí eu boto Foi isso que um cara fez Saber mesmo Teve um cara que fez isso A gente O Twitch nunca vai descobrir E bota o controle na mão O cara usou o chroma key E deixou o controle na mão Estúpido, cara Que ótimo que deu certo Fico feliz que deu certo, cara Sabe o que eu vi hoje Eu estava no Qual é o nome daquele negócio Que tem foto Instagram Instagram É, eu estava no Instagram E eu estava vendo Uma seleção aí no avião Estava todo mundo De Switch No avião Jogando Fortnite O Switch está vendendo bem, cara Ah lá, o Maxander O Steiner me mandou Survival Não É Jogo de Fazendinha Espera aí Deixa eu fechar Umas abas aqui Que está Cheia Farmville Nossa, só que Discovery Q pelo Steam É uma porcaria, viu Tem que ver só pelo navegador Não tem condição, não É, o vídeo ficou uma bosta, né, cara Nossa senhora Eles 300 Esse é o jogo de dinheirinho? Parece, né 300 anos de Steam Eles não melhoram esse negócio Porra Vamos ver pelo Chrome aqui Você assiste pelo Steam ou, Renan? A Discovery Q sua? Eu vejo no... Pela web mesmo É, bem melhor Pela Steam fica... Muito... Fica parecendo stream dos malucos Esquisito Esse jogo me persegue Jesus Oh, f*** Whatever Não Have a rain Have a rain Aí, ó É co-op, hein Vou mandar Vou mandar pro... Vou mandar Pro VanRots Aí, VanRots Mais um jogo Co-op Pra gente jogar Mas o Star do Vale Porra Essa porra, não Mas o Star do Vale O copo já tá liberado? Já não tá no cast? Acho que eu vou fazer uma pipoca Fala, TheRaveMirmo Tudo bem? Tô beleza Obrigado por perguntar Já volto rapidinho Não, essa não vai não Próxima Tô pegando uns buscacal Não tá combinado com o stream aí não Por que que você não coloca o álbum Pra não conseguir as boas? Tá legal Dá pra eles Eu quero ouvir pelo menos 10 músicas Do sem remakes por dia Que aí, em um ano Eu acabo Remakes? Remakes só pra chutar Deixa eu ver se eu achou uma coisa aqui Deixa eu ver se eu achou uma coisa aqui Quer ver se eu achou uma coisa aqui? Você lembra da música do Sephra? Então Agora pega a versão do filme Olha aí A Dead Vent Children A Dead Vent Children não é aquela que tem a letra muito mais latim? E tipo Ela gosta bem mais É, a ponta do latim é bem melhor Porém tem muito rock e... Muito rock E muito rock E pouco orquesta Tem muito rock Tá por causa das músicas esquisitas aqui, cara Pera aí Como é que você ainda tá aparecendo com a raiz de GTA? Por causa da música estranha Porém, boa Sonic geralmente tem as músicas normal, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo achar uma de Sonic aqui Igual, vamos narrando esse jogo, tá aparecendo aqueles... aquelas postagens assim Ah, você nasceu em tal mês? Esse é o seu nome... Sérvio Aí tudo termina com VIT e só muda o comecinho do nome É que pariu, cara Mas é, velho Basicamente o Galvão fala a mesma coisa de novo e de novo, é isso? Olha o... olha o... o nome do... de pelo menos sete jogadores aqui Milenkovic Kovic Malinkovic Kostik Pariu Mitrovic Pariu Kristajic E o goleiro Stojokovic Dor interventions Todos eles são VEIs Tudo termina com ike aqui position Todos são só listicula de revista, né? sobre... Qual é seu nome em Sérvio O que não é vic é tique e o que não é tique é jic Mas acaba com cê? É isso mesmo ch? Bebo IC E aí Tá meio fraco também... Tava pegando umas músicas boas antes... O que tá acontecendo? Essa música é a música do final do Sonic 2. Não, não, mentira, é do Sonic da... É da Sky whatever lá. Do Sky, Sky, Sky f***-se. Sky Chancer. Isso aí, Sky Chancer. Ficou alto. É tanto que tem a Sky Chancer 2 no Sonic Adventure. Acho que essa deu certo, cara. Essa aqui tá boa o suficiente. Fazer pipoca e lembrei de um detalhe. Eu não almocei ainda não. Nossa, quebrado. Ah, tá. Eu não tava com fome na hora do almoço. Almoçar? Almoçar primeiro. Cara, Soul at Stake. A pipoca vai desfriar, véi. Ah, eu vou estar deixando ela lá no micro-ondas. A pipoca demora. Almoça pipoca. Não é uma impossibilidade. Joga bacon na pipoca. Joga bacon na pipoca. Joga bacon na pipoca. Soul at Stake. A orienta o Demon 1 versus 4 para ganhar. Calma, vai te f***, véi. Não, isso tá fora. Soul at Stake. Ah, é Sonic. Parece legalzinho esse jogo. O que? Wichit? É. Jander, por que você não joga colheita feliz? Por que não? Por que não? Não sei, pulei. Aí, pelo navegador fica aparecendo os outros. Peggy 3. Ah, não tá dando jogo de survival mesmo não. Tá dando muita coisa diferente. Simulação. América. Land of dreams. Land of progress. Tem uma opção, Renan, de mandar esconder os broadcasts. Cabei de habilitar. Cabei de habilitar. Tem? Uhum. Fica olhando personalizar ali. Vou te mandar o link. Mandaram o geral aí. E nós fizemos uma fortuna. Nós somos Tycoons de Railway. E nós somos Tycoons de Railway. Peggy 12. Bem-vindo ao Aces On. E a raça e ajuste-a para as suas costas. Com esse Railway Empire, quem ia gostar é o Salsa. E a raça e ajuste-a para as suas costas. Gosto de jogo de construção. Gosto de jogo de trem também. Gosto de jogo de trem também. Não sei. Aí, Maxson. Esse jogo aqui é de puzzle, hein? One shot. One shot? Esse que tá overwhelmingly positive no recente e no total? Exatamente. Exatamente. E tá só a R$12,00. E pixel graphics. Store rich. Grades on track. É, mas vai para o estilístico. Agora eu só tô vendo história. E aí, os puzzles. Interessou? É bonitinho. Não aparece na aventura. Não tá aparecendo puzzle, não. Não tem vídeo de gaming play. Não tem vídeo de gaming play. Não tem vídeo de gaming play. Que jogo bonitinho. Que é isso? Tá parecendo jogo de aventura, né? Tá parecendo jogo de aventura, né? Daqueles que fazem RPG Maker. One shot, R$12,00. Vou ver mesmo. Vamos dar uma pesquisada Tá aparecendo Tá aparecendo jogo de puzzle, puzzle não Ó, story reach, cara Tipo Não tem nem a tag puzzle, Fred Tipo, não é de puzzle Ele pode ter No meu aqui tem a tag puzzle Ele pode ter elementos de puzzle Não, peraí Não, não tem a tag de puzzle Mas na descrição o cara tá falando que é puzzle Ah, mas não pode confiar no cara não Tem que confiar nas tags Não, não vamos ver nego retardado não Hello Fred escolhe o mais aborrecedor possível, cara Eu percebo o cara mais imbecil Pronto, McPly Ah, é boa escolha Ah, isso aí é uns undertale da vida, cara É Eu acho que deve ser bom Vou botar na minha wishlist Deve ser, cara Pelo amor de Deus Ah, as mulher na rua ali assistindo futebol Taca ovo Deixa eu pensar aqui O que eu ia fazer How long to beat? 4 horas Oh, bom Bom tamanho Bom tamanho Pra um jogo Barato Gol Gol Nossa velho Meu papo Tô atrasado Fred, olha pro iPad, foi gol? Foi não, porra Fred, por que tem reclame aqui na sua câmera? Onde cê tá vendo? Tá imenso Sumiu, por que você colocou o vídeo Quer reclamar com você? Deve ser... Atrás da página É porque eu tenho o... É... É, eu tenho o plugin Do reclama aqui Aí todo site que eu entro Ele vai e fala Olha lá, o Steam tá cheio de reclamação Não recomendado Não recomendado Não recomendado Esse site proporciona diversão a preço barato E... Mas por que que provavelmente o Steam não tem? Porque a... É porque o suporte que eles é um merda Exatamente, o suporte é uma merda Então provavelmente Alguém reclama alguma coisa Eles não respondem Ah tá, o suporte fica ruim Ah lá, índice de solução 41% Comprei o jogo e não rodou O que que você vai fazer? Dar refund e pronto Dar refund e foda-se Comprei o de novo Sustentado Comprei o de novo Um histórico Eu tenho a cara desse jogo não E tá com a cara desse jogo não É com a cara desse jogo não O que que é isso? Airships Air... Airships Conquer Disguies Uhum Uhum Seu que ele se torna brilhante, estáomina um vim bom e o sombra. Seu que ele se torna brilhante, então ele se torna brilhante. Seu que ele se torna brilhante de um que a luna errada, ele se torna brilhante. Esse jogo é feio Ele está usando uma fonte padronizada também Eu vejo essas fontes direto em reviewer Você constrói o carro e dirige ele Ele está usando um radiador O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é que o Balbão tá exaltado aí? Oi? Por que o Balbão tá exaltado? Porque se o Brasil não ganhar, o Brasil tá fora da Copa. Ai, calma aqui, calma aí. Você é pra servir. Só servir desde pequenininho. Não, eu quero que o Brasil fique mais tempo, pra, tipo, ter mais de livre. Ai, tem que continuar os memes. Ó. Ah, não é possível, errou. O seu tá muito adiantado aí, Renan? O que? O seu jogo. Perdeu. É o meu que tá adiantado. Deixa eu ver onde você tá, o seu. O meu que tá adiantado. Depende, velho. Você deve ter atualizado aí. Neymar tá com a bola, ó. Tocou. O meu tá passando o replay do lance. O meu tá um pouco adiantado aqui. Tá. Tá ruim de música aqui, mano. Não tá decente. Epa, canhão. Alguém soltou fogos. Tocou, um pouco adiantado aqui. No, tá. Tocou. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Ainda está no primeiro tempo É E aí E aí Muitos fogos e muita buzina E aí 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 Transcendência, singularidade? A senhora está cansada. Tether é a A.I. mais avançada que eu criei. E você, Dex, você está em seu sentido. Não há dificuldade de compreender. Só para que eles possam acessar. Você foi criado aqui. O que você está falando? Ele está caindo. Putz, está muito barato, cara. Mas que porra. A nota dele em Metacritic está 62. 13.807.000 Mas é Cyberpunk, é a obrigação sua de jogar. Não é minha, não. Por que eu tenho a obrigação sua de jogar Cyberpunk agora? Ah, porque você gosta de Cyberpunk, você não gosta de medieval. No caso de medieval, vai. Não há imagens que estão sentidos para você. Não há espaço. Estou em mais do que apenas em problemas. Ah, ganhou uma carta. Cyberpunk, eu gosto só um pouquinho. Ah, boa. Aqui, oh. Vamos fazer outra? Vou fazer outra. Brawlhalla. Ah, é o jogo de luta, Max. Deixa eu planejar. Brawlhalla. Brawlhalla é bem legal. É o quê? É o... Bom, é o Rivals of Heat. E quem é o Smash Brawlhalla? O que? Smash Brawlhalla é só, é isso. Eles são o melhor time 2v2 do mundo. L.A.V. 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 Olha lá, Maxson. Você pode ser um campeão. Olha só. Qual é o campeão, Maxson? Em start. World Championship de Brawlhalla, cara. E tem mais de 20 pessoas na plateia. Eu tô surpreso. É porque era plateia pra outra coisa. Eles aproveitaram o embalo. Olha o Crack Crash. Tem, tem pro Switch. Não sabia não. Não pode. No fundo, no fundo. Eu nunca gostei muito de Crash, não. Massa. Caralho. 150 reais. Não é porque é Dark Vision, né? Aí não tem o desconto, né? E como o jogo saiu 40 dólares, aí fica mais ou menos esse preço mesmo. É porque é trilogia completa. Pois é, mas... É um remake completo? É um remake completo, sim. Tipo, os três jogos. Com a física do ano primeiro melhorada. Pois é, mas... Tipo assim... Tem dois jeitos de fazer um remake. Um remake estilo remaster. Remake que você só melhora gráfico. E um remake que você só muda o jogo. O... Esse foi um pouquinho, mas será que ele é mais ou remaster? Pois é. É porque o Cast of Illusion, por exemplo, eles mudaram as fases. Eu gostei. Mas eu preferia que tivesse mantido tudo igual. Não. Mas você ganha a versão original quando você compra o Cast of Illusion. Oi? Você ganha a versão original do Cast of Illusion. Quando você compra ele, você ganha a versão original também. Aham. Sim. Você joga o seu Cast of Illusion original quando você vê que o remake não é do seu gosto. É tipo... Qual é o jogo da Alice? Qual é o nome da Alice? Madness Returns? Alice Madness Returns. O que que significa um jogo 4x? Você ganha o... Você ganhou o jogo da Alice anterior. Aquele que ninguém jogou. Ai? Se bem que ninguém também jogou o segundo. A gente nem jogou o segundo. O que que significa um jogo 4x? Explore... Exploit... Expand... E... Experience, alguma porra assim. É o nome... É o nome... 4x é o nome do gênero. É o gênero estilo... É estilo... É estilo... É estilo... É estilo... É estilo... É estilo Civilization. É estilo Civilization é melhor. Olha o exemplo. Aham. Civilization é melhor. Col penguinization. É estilo... Não, é estilo... Não, é estilo de foda... É estilo... É estilo... É o McFound. É sci-fi você tem que jogar. Com o McFound. É estilo... É estilo... Viu? É. Peggy 7. Com sci-fi você vai ter que jogar. Comigação, né, cara? Exato. Que nem o Fred, que nem a pessoa vegetariana. Aí o Fred dá uma barra de tofu pra ela, crua. Tipo, olha, você é vegetariana, você que come tofu. É isso que vegetarianos comem? É. Ué, gente, dá pra tirar a grana e comer. E formar constelações. Enquanto explorando, você encontrará muitos tipos de curiosidades planetárias. Se ela for carnívoro, você tem que matar o viado na floresta. Cortar um chulapa de carne e dar a crua pra pessoa. Exato. 6 a.m. Certo. 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 É um legalzinho esse jogo. Simulation. Simulação de estratégia naval. Simula estratégias. Simula estratégia de estratégia. Música. 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 Simulador de ônibus Boa, tá simulado de tudo Projeto Explore O trailer é feio da porra, mano O jogo é feio Eu tava querendo saber que esse jogo tá com só review positiva É de graça É? Pergunta Não 10 e 80, 10 e 90 Mata mostly positive, né? Aí, Maxander, jogo steampunk Aqui, ó É? Clockwork Tales O que é Hidden Object? O que é estilo Hidden Object? É jogo de velha, cara É jogo de achar coisinha É um tipo de adventure game Que o objetivo, no lugar de resolver puzzle É você achar uma lista de objetos Na imagem, procurando alto Procurando alto, entre outras palavras Pixel Hunt É, Pixel Hunt E aí, tipo Geralmente, 100 histórias boas Porque é pra um público Então tá muito ligado no jogo Pois é, mas então presta atenção Que eu acho que esse jogo aqui vai ser de seu interesse Eu já tenho um monte deles Comprei um pacote da Artpex Mundi Não joguei nenhum Não joguei nenhum ainda Mas tem cara de ser legal esse jogo Ah, eles não são ruins não Só que é monótono pra caralho Estão encaixando coisa Estão encaixando coisa Eles até colocam puzzle de vez em quando Aí tem um pra cada tipo de gosto, cara Tem tipo Mulher encontrando a filha Não, no tempo moderno Tem a Steampunk Tem cyberpunk Tem Tipo Tem Vila Vitoriana Tipo Medieval Medieval Dark Tipo Quero ver Quero ver Tonesia Não tem Essas porra não tem review negativo não, cara Que você olha pra parada Você sabe o que é E só compra quem sabe o que é Tem review negativo sim Olha lá, ó Nossa, quantos parágrafos Shhh Ó, escuta aí História é curta E muito dela é de Explicação Voice acting Horrível Eu clicava na velinha constantemente na taverna Só pra rir E pra encher o saco do meu marido Os personagens tem Personalidade bidimensional Ah, é só mais um dos Jogos de Hidden Object Da Steam Tem outros muito melhores Tipo Eu não sabia que tinha reviewer de jogo de Hidden Objects não Tipo Era bem antes pra essa pessoa E até É por isso que eu uso minha Steam em inglês, né? Além disso, né? Mais um motivo pra eu usar em inglês Hã? É... Personagens esquecíveis Voice acting 1 Atrocious? Como é que é atrocious em português? Atroz Horrível Atroz, é... Atroz Tá aí, então Aí, o Max Herb Jogo... É... Sci-Fi Jogar... Estratégia? É... Plutiply deconstrução Multiplayer, batalha na volta É... 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 Por favor, isso seria bastante estúpido. Mas nós fizemos isso! Isso não parece ruim não, cara. Isso não parece ruim, cara. Mas é mais party game, né? É. Mas é até online. Vamos andar pro oboe e chá, eles gostam dessas paradas. Eu sou o Chambopolis Michael. Eu sou o Chambopolis Michael. Eu sou o Chambopolis Michael. Move or die. Ai que legal cara! É igualzinho o DSWAPER só que DSWAPER mais TERRARIA Porra, eu gostava de DSWAPER porque tem que parecer com TERRARIA Parecido com TERRARIA no sentido que é de sobrevivência e construção Ah, só que ele é single player só Pô, mas se ele tiver pelo jeito ele tem uma história Metamix também, tipo... Porque no Super Mario tem multiplayer Foi abandonware Single player, eu vou dar uma olhada no... Reviews porque eu fiquei interessado no nível A barota legal do SWAPER é que é um jogo de puzzle difícil É... Mas o gameplay dele é igual ao de SWAPER Só que não é de puzzle É... Mas caralho, é muito parecido com SWAPER Um troqueiro Pô, gostei desse bagulho O que que tá mixed aqui? Neste jogo, matou a minha mãe Neste jogo, quebrou meu PC Tá 6 reais e 24 centavos, muito barato Tá 90%? Tá 75 Tá 75 Ele saiu do green light Saiu completo? Ó... Review 22 de junho Controles muito ruins Bug deixa o personagem invisível Jogou default, Fred? Não sei Eu ia jogar default, cara Default... Joguei, pô Você me deu o default? Foi? Saiu 2, cara Você vinha jogar o 2 Você não lembra? Acho que você que me deu o default, cara Faria sentido Faria sentido Porque... Default é foda, cara Eu daria de presente pra alguém Ahn... Carvel Eu zerei ele 2 não é tão bom quanto 1 não Em alguns sentidos Mas ele é bem melhor em outros Ah lá... Abandonware Pena Porra... Porra... Até agora não voltou esse jogo? Ah... Vou botar no... Estilist Uma hora que tiver de graça aí Deixa eu procurar, porra... Batista Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai recomeçar o jogo Hora do futebol Tem que dar F5 nesse bagulho Ah, o The Fall não aparece Ele tá invisível Olha que bizarro Complete sua coleção, aí mostra The Fall Unbound, não mostra o The Fall Original não Baniram Quebrou o jogo Baniram do Steam Deixa eu ver se eu acho Eu consegui achar aqui Mas olha que bizarro, no bundle ele não aparece Consegui Forçando a barra aqui Se você procurar quem fez O OVN no Studios, ele vai aparecer Puta, apareceu A terceira opção É a tua pesquisa que tá zoada Pois é Ele tá mixed Como configurar Essa pesquisa Olha lá Hide, items e one Eu não botei Eu não lembro mais da história do The Fall Tem no The Fall 2 Tem um recap Você já jogou o 2? Eu joguei E o menino de uma vez só O que é meio desagradável Ele é de quando? Ele é desse ano eu acho É, entendi Vou botar na wishlist Vou comprar não São três personagens Você joga? Ah, tecnicamente quatro Com a Arid Humble bundle vai me dar ele É possível É possível, cara É possível Vou comprar não Não quero jogar agora Se eu quisesse jogar agora Eu comprava É possível, cara Eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar E aí, pessoas? E aí? E aí, bom? Beleza. E aí? Eu vi o negócio hoje lá. Valeu, viu? Oi? Eu vi o negócio que você mandou hoje. Sua voz também baixa. Peraí, fala de novo? Foi mal. Eu vi o negócio que você mandou hoje. Valeu. Ah! Parabéns, atrasado. Obrigado. Depois bora jogar lá. Bom, pois é. Instala aí. Você jogou o WeWareHere 1? Não. É bem legal. Bem legal, bem legal. É um jogo feito pra ser co-op. Entendi. Achei ele depois. E o Far Cry? O que que tem? Jogarão? Uai, eu quero, né? Mas o problema é que não... Tem jeito de jogar co-op. Eu já terminei. Eu posso jogar com qualquer um. Uai. Então, bora lá, ué. Essa semana não pode. Essa semana o quê? Essa semana não pode. Por quê? Obrigações com o Destiny. Ah, tá. É verdade. Eu nem sei pra quê, tá bem? Mas... Isso é o Rocket League? O que que porra é essa? É, tinha um quadribol ali no... Um quadribol. Na notícia de hoje, a guerra se derrubou sobre o último dos recursos do mundo. A Facts News tem sido capaz de garantir entrevistas com o comandante do Atlâmpago, chamado Miss Spook. F***. Vamos jogar uma campanha de jogadores. E apresentando... O lançamento é bom. O lançamento é bom. Olha a Vectis. MMO. Muita, muita onda. É. Muito mané online. MMO. Muito mané online. MMO. 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 Muito menos organizado. Pô, esse Black Death aqui parece bacana. Olha aí, é um jogo de sobrevivência na Europa medieval, depois da Peste Negra. Ele é... É, ele é sobreviver mesmo, hein? Ele é multiplayer. Ele é multiplayer online, mas não é MMO, não. Só MMO. Adapta seu playstyle por aprender as artes das profissionais medievais realistas. Você tá olhando a lista de descobrimentos ou você tá olhando a lista de tipo de jogo? Descobrimento. Só que eu limitei minha lista pra não mostrar anime, jogo de esporte e jogo de terror. Aí só vem... Vem muita coisa, mas vem muito jogo de sobrevivência pra mim. A plaga spread, em real-time, para a população local e outros jogadores infectando as pessoas que ficam em contato. Eu vou ver os reviews aqui, vamos ver os reviews dele. Que que o povo tá falando mal? Por que esse jogo é uma merda? 32 parágrafos. Caralho. Caralho, picuinho. Uai, mas o nego que tá falando é que construiu esse bagulho e depois veio outro cara e ferrou com ele. Mas é multiplayer, não tem como ter o servidor, não. Caralho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.